Música Cachoeira Choro de Oxum Araieu, Araieu Belo rio que corre entre Jebu e Jexá Seus tesouros são guardados no palácio do rei Ataljá Minha mãe, mãezinha, minha Oxum rainha Cachoeira Choro de Oxum Araieu, Araieu Belo rio que corre entre Jebu e Jexá Seus tesouros são guardados no palácio do rei A mais bela da Ziabás Abana-se com a Bebem Vou lhe dar um marido formoso Lírios brancos é o que ela quer Igi ba, Igi ba, Oxum Araieu Igi ba, Igi ba, Oxum Araieu Arruda 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e a gente está fazendo a segunda edição, uma sequência de programas que traz a temática da amamentação. A gente vinha falando de algumas coisas no primeiro bloco, gurias, vi que vocês estavam organizando o que falta ainda falar, porque sempre fica coisa de fora, falta tempo para abordar. Ah, o beijo! Antes de começar, os beijos para as meninas, são todas meninas, né? Aqui, de nós. Das nossas. Das de vocês, é. Quem começa com os beijos? Ai, Bru. Deixa assim, acho que não precisa botar a câmera. Não precisa, não precisa, nem precisa de câmera. Ele quer o café. Antes, só queria a garrafa. Joana, beijinho, mamãe te ama. Vou mandar um beijo para a minha irmã e para a minha afiliada que estão me assistindo e a minha mãe também está me assistindo. E a Amora, não? A Amora não deve estar me assistindo, ela deve estar na sacanagem. Essa hora ela não está afim. Não, não. Um beijinho, então, para o Hector, que ficou com a Atena, de manhã. Beijo para a Atena e a Helena hoje veio aqui nos prestigiar, então o beijo já foi presencial hoje. Muito bem. Coisa boa. E um beijo para as nossas companheiras do coletivo. É verdade. Andréia, Daiane e Natália, beijos. As meninas não puderam estar aqui hoje. Muito bem. Dando sequência, gurias, o que falta? Falta muita coisa, né? Ah, mais ou menos, mas não está demorado. Então, dois assuntinhos bem importantes, assim, é a pojadura, né? A pojadura, para quem não sabe, é quando o leite desce, né? Porque logo que tem o bebê, pode demorar até cinco dias para o leite descer. Mas antes disso, a gente tem o colostro, né? Que é altamente nutritivo, tem muitos anticorpos e vai sustentar o bebê até que o leite realmente desça, né? Então, muitas mulheres ficam apavoradas, né? Ah, porque o meu leite não desceu, porque o meu leite não desceu. E o bebê está com fome, está com fome, está com fome. É normal isso, o bebê tem reservas. É normal que ele emagreça um pouquinho, né? Mas ele tem reservas e aquele pouquinho de colostro que ele tomar vai ser suficiente para suprir as necessidades dele. E o colostro, muitas mães ou até aquelas pessoas que dão uns pitacos na amamentação que vocês falavam aqui, muitas pessoas acham que é o leite fraco. Sim. E pelo contrário, é muito forte, né? É muito forte o colostro. É normal, inclusive, que ele tenha uma coloração diferenciada, né? Bem amarelado ou meio alaranjado e algumas mulheres chegam a se preocupar com isso. Certo que é uma coisa completamente normal da configuração do colostro. E assim, quando acontece um parto natural, né? O leite tende a demorar menos para descer, né? Por causa de toda a cascata hormonal que acontece, né? Que é importante para a descida do leite. E quando acontece uma cesárea marcada, agendada, sem ter passado por um trabalho de parto, aquele leite tende também a demorar mais, né? Isso não é regra, né? Não é. Porque aconteceu, eu tive um parto normal, meu leite demorou uns quatro dias para descer, e a colega de quarto que estava comigo ali, ela já estava amamentando, disse que já tinha, né? Já saía bastante coisa. Isso. Parecia ser colostro, mas ela disse que saía muito, mas o meu não, o meu demorou. Então, não é uma regra, entendeu? Mas isso é uma tendência, assim. E os primeiros problemas da amamentação começam nesses primeiros momentos, né? Por exemplo, bebês que nascem com mais de três quilos e meio dentro do hospital, eles precisam passar por um processo de checagem da glicose. A cada três ou quatro horas é checado a glicose desses bebês para ver se eles estão bem, né? E às vezes dá uma pequena alteração e aí... Uma queda, né? De glicemia. É, dá uma queda de glicemia e eles precisam ser amamentados com mais frequência, né? Para não ter essa queda, porque eles já são bebês considerados bebês grandes. Não são bebês grandes, mas nas portarias, enfim, nos Ministérios da Saúde têm esse cuidado. E aí começa a introdução do complemento, né? Começa a introdução desse produto industrializado, né? E aí o quanto a mãe tem que se segurar e ser firme, né? Nesse sentido de que a gente fala de amamentação, ela é um conjunto, né? O hospital, o hospital, a gente tem aqui o HU, que é o hospital amigo da criança, tem esse título maravilhoso, que ele prevê essa proteção para esse bebê de que ele vai ser amamentado, de que ele vai reduzir a introdução de fórmulas, enfim, não pode usar bicos dentro da maternidade. Tem toda uma regra, assim, em geral, muito importante, que ajuda muito. Mas a gente também tem que ter esse pequeno cuidado de quando está alterado, não é para não dar a fórmula, claro, que a gente precisa seguir o protocolo. Mas sempre que puder, primeiro oferecer o leite, primeiro oferecer o colostro, oferecer o seu peito antes de qualquer coisa. Verificar de novo a glicose. Eu acho que tem uma outra coisa que muitas vezes acontece, né? Das narrativas, ah, o bebê, ele nasceu e ele está preguiçoso para mamar, ele não acorda para mamar, né? Então, que a mãe e que a família se lembre disso na hora que o neném nascer, de manter no peito, mesmo dormindo, não espera o bebê acordar e chorar para que ele seja posto no peito, porque ele vai ficar muito tempo sem mamar. Realmente, um recém-nascido que nasce, mesmo que ele nasça bem, ele não vai poder ficar muitas horas sem mamar, então o ideal é que ele esteja sempre coladinho no corpo da mãe, de preferência com o mínimo de roupa e se tapa todo mundo com cobertor, porque está muito frio, né? Mas de preferência todo mundo peladinho para ajudar no processo da descida do leite, do reconhecimento do bebê, do cheiro da mãe. E que também não se espere o bebê chorar para que seja oferecido o alimento. Porque a gente fala muito em livre demanda, né? Mas nesse início da amamentação não é bem assim, né? Porque tu vai precisar, mesmo que o bebê, às vezes o bebê não está chorando, não está pedindo, está com a glicemia, às vezes, um pouquinho baixa. Não chega a ser preocupante, mas está um pouquinho baixa, deixa o bebê mais sonolento, né? Então, para que aquela glicose não baixe mais, é importante tu oferecer, mesmo sem o bebê pedir. Não pode deixar passar mais que três horas, né? Nesse início. Isso. E o bebê, nesses casos, o bebê, ele vai começar a chorar dentro da proposta da livre demanda. Ele vai chorar e vai pedir, depois ele já ter se acostumado que no momento em que ele chora, ele vai para aquele lugar e ganha o peito. Então, nesse iniciozinho, ainda, como vocês disseram, ele está descobrindo tudo. Não, e no início, o bebê ainda não tem a pega muito bem feita, ele está aprendendo a mamar. Então, se a gente espera o nenê ficar nervoso, com fome, para ensinar ele como pegar no peito, vai ser mais difícil. Então, se a gente conseguir apresentar para o bebê o peito mais tranquilo, mais sossegado, muitas vezes, quando o bebê está preguiçoso, a gente diz, ó, tira um pouco da roupa do bebê. É uma dica preciosa. Faz cosquinha na orelha, na bochecha, na orelha. Tem que ficar estimulando, às vezes, muito assim. Pela um pouco o bebezinho, que isso ajuda bastante a diminuir essa preguiça dele para pegar o peito e para mamar. E vocês estavam falando, além do colostro e dessa questão também do cuidado, enfim, de cumprir esses protocolos. falaram da apojadura também. O que é a apojadura? Eu falei, é a descida do leite, né? Tá, quando desce o leite. Tá. E pode demorar esses dias, né? Se demora mais do que esses dias, o que se considera importante fazer? Provavelmente seja um estresse da mãe, né? Eu acredito, sim. É, o hormônio que libera a produção do leite é o mesmo hormônio do prazer, né? Então, precisa estar com o citocina no organismo para tu conseguir liberar o leite. Então, tu tem que estar razoavelmente tranquila. Uma da... A principal... A gente sempre diz que peito é fábrica, não estoque, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, se o bebê não fica no peito, essa mulher não vai produzir esse leite. Então, a importância do bebê ficar, mesmo que cheirando o peito, né? Só ali em contato pele a pele com aquela mãe. Isso vai auxiliar a mãe ter esse estímulo de prazer e liberar esse leite. Se a mãe fica muito longe, se é um bebê de UTI, por exemplo, essas dificuldades acontecem, acaba prejudicando essa amamentação, né? E aí, nisso, a gente tem algumas possibilidades de utilizar, né? Que são os galactogogos, que são medicamentos ou alimentos que podem auxiliar essa amamentação, né? Eu não sou médica, não posso informar quais são esses medicamentos, mas existe essa possibilidade. E um pediatra ou um obstetra pode usar desses artifícios, né? E a mãe usaria os alimentos, as medicações, pra que auxilie na produção da ocitocina e assim na produção do leite, mais ou menos por aí. Isso. Bacana. E aí, a gente também fala sobre a relactação, né? Que é quando o bebê mamava ou nunca chegou a mamar, mas a gente tem uma técnica que a gente pode utilizar pra que esse leite seja disponibilizado pelo próprio peito, né? A gente coloca uma sondinha alimentar colada no peito da mãe com a fórmula, né? E aí, a gente vai gotejando e o bebê vai sugando a mama e essa gotinha vai escorrendo, né? De forma artificial. E isso vai fazendo com que aumente a produção, né? É ótimo. Aí, ele vai sendo nutrido com aquela fórmula e vai estar estimulando ao mesmo tempo o peito da mãe. Se sente motivado a mamar porque tá saindo. Total, né? É uma coisa importante falar do pouco leite, né? Porque é bem raro isso de acontecer. Ter pouco leite, mas pode acontecer em alguns casos. Principalmente em algumas mulheres que tiveram cirurgia mamária, né? Dependendo de como foi feita aquela cirurgia ali, pode ter cortado os adultos, né? E eles não se recuperarem. E aí, tu pode ter uma baixa produção de leite. Isso acontece? Ah, tá bem. E em casos assim, certamente o médico, a médica, né? Quem tá acompanhando essa mãe e o bebê, vão saber indicar nesses casos, né, gurias. Mas aí, é importante também, sim. Porque tu ainda tem o leite, mesmo que pouco. Tá. Então, é importante não causar confusão de bico. Se tu vai dar a fórmula, né? Tu não vai dar numa mamadeira, porque daqui a pouco pode acontecer que aconteça a produção de bico. Produção de bico. A confusão de bico. E aí, o bebê para de mamar. E aí, acabou teu leite. Sim. Aí, entrando naquela lógica que é mais fácil mamar na mamadeira. Então, quais são as alternativas pra gente oferecer? A gente tá dizendo que não ofereça, não ofereça, não ofereça na mamadeira. Como é que a gente faz pra oferecer, então? Pra esse bebezinho que tá com fome. Então, as duas opções que a gente tem hoje mais indicadas são o uso de copinho, né? Um copinho, tipo aquele copinho de cafezinho. De martelinho. É, o copo de martelinho no hospital. Hoje eles usam aqueles copinhos descartáveis de cafezinho, que é colocado na beira do... Tem vários vídeos no YouTube que ensinam como utilizar isso, que é colocado na beira do lábio. E a criança, ela bebe o leite, assim como um gatinho. Fica lambendo aquilo e faz todo esse estímulo no maxilar, que é muito importante pra face, mais tarde, né? E tudo isso. Ele vai aprendendo a sugar aquele leite igual um gatinho. É bem engraçadinho de assistir, né? Imagino. E a outra possibilidade que tem umas... São colheres que... Colher que tu aperta. É uma colher... Esqueci o nome da... Colher dosadora. Colher dosadora. Que tu aperta um lado e ela fica na colher o leite disponível. E a criança também tem esse mesmo estímulo. Nunca é virado o leite na boca da criança. Criança... A criança é que busca. Ótimo. E aí... Importante não oferecer a chupeta também, né? Porque a confusão de bicos não se dá só com a mamadeira, não se dá só com a amamentação por via de um bico artificial. Mas também com essa sucção. Porque assim como a mamadeira, a chupeta ela estimula outro grupo muscular que não é aquele que é necessário para a amamentação no peito da mãe. Então, mesmo o bebê que mama só no peito. Ao pegar uma chupeta, ele pode ter uma confusão de bicos. Ele pode voltar a machucar a mãe mesmo que aquela amamentação já esteja estabelecida. Pode querer parar de mamar. Porque ele desaprende qual o mecanismo de pegar no seio da mãe. Pode desaprender, né? Então, assim, ó, para aquelas mães que não abrem mão de dar chupeta, eu sempre recomendo, assim, espera a amamentação estar bem engrenada. Assim, ó, uns dois meses, né? Mais ou menos. Porque aí é mais difícil. Pode acontecer, mas é mais difícil que aconteça a confusão de bicos. É confusão, sim. Porque já está mais firmado. E também chegou nos dois meses e sobrevivemos todos e todas até lá. Quem sabe segura mais um pouquinho, né? Com certeza. É, aí a gente, eu falo sempre na palavra enxoval, né? As pessoas adoram comprar coisas, né? É uma coisa muito importante, assim. Tipo, aí o que eu vou pedir na minha lista de chá? O que que tu vai pedir? Fralda. Por favor. Pede fralda. Fralda de pano, fralda descartável. A fralda que tu vai utilizar. E fralda de boca. Porque ela é utilizada também para auxiliar a tua amamentação. Não usa concha, não pede mamadeiras, não pede bicos. Não coloca isso na tua lista. Se tu precisar realmente utilizar isso, tu vai lá na farmácia e vai escolher a melhor que tu encontrar. Porque às vezes a gente acaba sendo presenteado com esses itens que não nos facilitam muito. Daqui a pouco tu nem usa, né? Ou então daqui a pouco não é uma qualidade muito boa. Ou tu fica com aquela coisa assim, numa emergência, naquele frenesi, naquelas 20 vezes que a criança acorda. Tu fica com vontade de usar, né? Tu fica com aquele... Ah, mas tá ali na gaveta. Se tu pensar, eu tenho que ir na farmácia às quatro da manhã para buscar um bico. Tu vai pensar mais vezes em buscar um bico do que ele tá ali disponível na gaveta. A tentação. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que agora me veio na questão do enxoval também. Lembrei de algo que fico na dúvida. Aquele aparelho para tirar leite, né? Tem algumas mulheres que têm... Não sei se seria uma produção mais intensa de leite. E vocês me digam se isso tá certo ou não. Mas que, enfim, oferecem. A criança já tá satisfeita, não quer mais. E aí fica com dor, fica saindo bastante leite. É interessante tirar leite? Tem bancos de leite que se possa entregar esse leite? Como é que faz isso, Gurias? Nossa, é muito importante, assim. Primeiro, a produção de leite, ela demora para se adequar àquela criança, né? Uma hora a gente engrena. Mas às vezes demora 20 dias, às vezes meses, para que essa se adeque, né? Às vezes, muitas vezes, a gente acorda no meio de uma poça de leite, como a gente diz. E tanto esse leite excedente, quanto tu continuar estimulando, tu pode doar, né? E muitas vezes tu deverias doar, né? Porque é uma consciência. Assim como a gente doa sangue, é uma consciência a gente poder doar leite humano, né? É muito importante, principalmente para as crianças de UTI. O banco de leite aqui da cidade, ele é responsável por, principalmente, olhar para essas crianças de UTI, que a fórmula ajuda essas crianças, mas o leite materno não tem igual, né? Não tem comparação. E o banco de leite, ele processa esse leite de uma forma que pode ser dado para outras crianças, né? E aí, a gente tem o banco de leite aqui na cidade, que ele é responsável por fazer essas coletas. Ele vai até a tua casa, te explica, te ensina como tu usar, como tu deves manejar esse peito para fazer essa doação. Te deixa potes, vai uma vez por semana buscar. Então, ele faz todo esse suporte. Se tu quer ser doadora, assim, o banco de leite faz tudo por ti. Bacana, bacana, então. Ah, é importante que tu estava falando do enxoval. E aí, tu falou das fraldas de pano e não explicamos, né? Isso. Porque, às vezes, as mulheres usam aquelas conchas, né? Que é... Que tu deixa aquele negócio de plástico, assim, no peito para coletar o resto do... O resto, não. O excesso de leite. Sim. E também para não... Para o bico do peito ficar arejado, né? Mas aquelas conchas ali, elas fazem com que tu produza mais leite, porque ela vai estar sempre estimulando. Sim. Né? Pode te dar um fungo ali também, né? Porque fica aquela umidade ali daquela borracha, daquele plástico. Sim, sempre em contato, né? Então, o que a gente recomenda é pegar uma fraldinha de boca, essas, enrolar tipo um donuts, assim, né? Redondinho. E coloca no peito, né? Na volta do bico ali e aí tapa com sutiã. Então, o teu bico do peito vai ficar... vai ficar livre, vai ficar arejado. Ah, ótimo, né? Então, tá, meninas? Aqui, ó, dois minutinhos para a gente encerrar, fazer um fechamento. Então, vamos falar do mamasso, né? Dia 31, né? Na presença, esse final de semana, no próximo, na Praça Saraiva, à tarde. A gente vai ter o mamasso, que vai juntar... todos estão convidados, que vai ser um grupo que vai juntar todas as mães que tiverem oportunidade de ir, ou não mães, né? Com vários grupos, várias pessoas de outros coletivos, de outras situações, que a gente vai se unir todos para um grande mamasso, né? Para a gente incentivar essa amamentação. Hum, que bacana, que coisa boa. Então, tá, vocês querem, Bruna, Gabi, querem falar mais alguma coisinha? Mas não vai dar tempo, viu? Sempre falta. Eu acho que a gente convida, então, termina agradecendo a audiência e convida a todos que quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, quiserem falar um pouco mais de amamentação, que nos procurem no Facebook, Coletivo Bem Nascer Parto Humanizado, ou no Instagram, arroba Coletivo Bem Nascer. Muito bem, meninas. Então, tá certo. 11h55, agradecendo sempre as pautas super importantes que vocês trazem aqui. A gente agradece novamente o espaço. Muito importante. Lembrando que essa edição reprisa hoje, às 11h da noite, no canal 15 da NET e também no nosso streaming da internet. Tem o link ali no site da universidade, www.furg.br. E a gente retorna amanhã, às 11h da manhã, ao vivo, para encerrar essa semana. Então, até lá. E aí E aí Tchau, tchau Tchau